Paz para todos, basta de violência, não podemos esperar mais um constante apelo do Papa deixado a este país que sofre uma das maiores crises humanitárias do planeta. Políticos e rebeldes devem entender-se, mas os jovens devem dar o exemplo, criarem uma reconciliação, um diálogo, um caminho novo para o Sudão do Sul entre diferentes etnias. Escrevam uma nova página da história do vosso país, pediu o Papa aos jovens, papel das mulheres também fundamental, que o Papa veio aqui valorizar e neste domingo, nesta missa de encerramento, o Papa incentiva-os a serem o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz mesmo que parece o sal, quase que nem se nota, parece insignificante, o mesmo podem pensar os cristãos, pois o Papa vem aqui dizer, assim como o sal é fundamental para a nossa vida, assim o papel dos cristãos é determinante para o futuro do Sudão do Sul. Uma viagem de grande significado e simbolismo, uma vez que também foi realizada, do ponto de vista ecuménico, por os dois líderes da Igreja Anglicana e da Escócia e que certamente deixará muitas sementes de paz.